Para quem paga IPVA, tem mudança para este ano. A cobrança do imposto e de todos os veículos foi concentrada para começar no dia 22 de maio. Quem optar pelo pagamento à vista, desconto de 15%. Caso decida pelo parcelamento, também tem novidade. Agora o cidadão pode optar por até 8 vezes. Antes o limite era 6 e, a depender da quantidade de parcelas, também paga com desconto. O que não mudou foi a alíquota, ou seja, o percentual que determina o valor do imposto. Pensando em racionalidade do sistema, o Estado decidiu postergar e concentrar todos os vencimentos do IPVA em maio. Essa foi uma medida buscando facilitar o cumprimento da obrigação tributária de recolhimento, facilitar para as pessoas que façam a gestão mais apropriada do tributo. Junto com essa medida, outras importantes, entre elas nós destacamos o aumento do percentual de desconto para o pagamento à vista, que agora está em 15%. E se você estiver cadastrado no programa Nota MT, consegue pagar ainda menos. Funciona assim. Ele dá um ponto para cada R$ 10,00 em compras. A soma dessa pontuação determina o tamanho do desconto. Mas só para quem se cadastrou no programa e pede CPF na nota. São dois incentivos cumulativos. Um pensando diretamente na adimplência, que a pessoa faça o recolhimento do imposto no prazo, que é esse inicial de 15% que a gente colocou para o pagamento à vista. E o outro é pensando, estimulando o exercício da cidadania a partir da exigência do documento fiscal nas suas aquisições e menção do CPF no documento. A recente mudança na lei que trata do Nota MT diz o seguinte. Quando a pontuação de 2.800 pontos for atingida, 10% de desconto do valor do IPVA ou R$ 100,00. E o valor limite, R$ 700,00. Está um pouco confuso? Tudo bem. Nós vamos citar alguns exemplos. Mas antes disso, um alerta. Antes de imprimir o IPVA no site da Cefaz, tem que resgatar primeiro os pontos do programa do Nota MT. O sistema fará o cálculo de desconto automaticamente. Agora sim. Começando com o carro popular avaliado em, eu vou arredondar aqui, R$ 43.000. O IPVA dele é de R$ 875. Caso o cidadão tenha atingido os 2.800 pontos, lembra a pontuação máxima, Ao invés de 10% de desconto, que daria pouco mais de R$ 87,00 de abatimento, a lei dá direito ao que é mais vantajoso, ou seja, R$ 100,00 de desconto. Dessa forma, o valor cai para R$ 775,00. Se for pagar o IPVA à vista, mais 15% de abatimento. No final das contas, o boleto será de R$ 659,46. Agora um veículo mais caro, uma caminhonete. R$ 302 mil. O IPVA dela passa de R$ 9 mil. Nesse caso, é um pouco diferente. Se for aplicar o desconto de 10%, o valor ultrapassa R$ 700,00. Vamos lembrar que esse é o limite. Então, R$ 700,00 de desconto. Sendo assim, o valor vai para mais de R$ 8.300,00. Se pagar à vista, 15% de dedução. Valor final, R$ 7.113,14. Ah, e tem mais. O pedido de resgate dos pontos poderá ser feito até o dia 20 de maio, três dias antes do vencimento da primeira parcela do IPVA. Já em relação ao desconto, o CPF do proprietário do veículo tem que ser o mesmo CPF cadastrado no Noto MT. E só um veículo receberá o benefício. E tem várias formas de acessar o programa. É uma interação muito fluida, muito simples, tanto pelo próprio aplicativo que as pessoas podem baixar a partir das suas lojas de aplicativos, seja para iOS, seja para Android, quanto pelo portal também. Coloca dados básicos e, dentre esses, a gente destaca a conta bancária, que é onde ele vai receber também o prêmio, se ele for sorteado. E a partir dali, ele já fica, a partir das aquisições que eles forem fazendo e mencionando o CPF fiscal nessas aquisições, ele já vai gerando pontos, tanto para o sorteio quanto para a aplicação do desconto no IPVA. A aplicação é muito intuitiva, tem um link próprio lá para desconto IPVA nos aplicativos, em que a pessoa identifica o volume de crédito que ela já tem, de pontos que ela já tem para poder aplicar e faz o resgate muito facilmente. Legenda Adriana Zanotto